Como se volta a ti de papo vira cor E quando eu te deixo em cima, eu consigo ver Tu és um arraste que tens dezembro Minha Deusa, a tua vida arrumada é perfeita Não nasceu, não sou mulher solteira Nasceu pra mim, pra mim pra colar a ti Minha Deusa, a tua vida arrumada é perfeita Não nasceu, não sou mulher solteira Nasceu pra mim, pra mim pra colar a ti Colar a ti, colar a ti Quero, coelhar a ti, colar a ti E eu te deixo em cima, pra mim pra colar a ti E eu te deixo em cima, pra mim pra colar a ti E na boa, a gente vai ser amor E quando eu te vejo sempre na vida